Olá pessoal, vamos estrear uma nova franquia aqui no Xbox 360, agora o futebol americano, o Maiden NFL 17 Vamos escolher o time favorito Vamos escolher o time favorito Vamos escolher os bucaneers Vamos escolher o hook, porque a gente nunca jogou o Maiden NFL, porque uma vez que a gente não jogou na época dos turnos internos, a gente jogou em hook Vamos escolher o time favorito Vamos escolher o time favorito Vamos escolher os bucaneers Vamos escolher os bucaneers Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vem um bronze, bacana.